Com o Palmeiras à direita e à esquerda, o time dos amigos do Alex. São 9 horas e 15 minutos em São Paulo, uma noite gostosa na capital paulista. Muito obrigado pelo carinho da sua participação, você com a hashtag ESPNPEN, Alex. Está aí o pontapé inicial, está começando a despedida do Alex, de Bico para Tuncay, recolheu a Arice Saba, o Tuncay, ganhou do Marcos, pintou, olha o gol, gol! Gol, Tuncay para os amigos do Alex, balança a rede no Palmeiras, 99, gol, Turco no Allianz Parque. Tuncay veja de novo, Benilson de biquinho para Tuncay, na linha de frente da grande área, Arice Saba se colocou na meia lua, de primeiro um tapinha, Tuncay tirou de São Marcos e entrou com bola e tudo. Bola para o fundo do gol, 1 para os amigos do Alex, 0 para o Palmeiras, 99, Calzade. Tuncay está bem no jogo, porque já houve um lançamento para ele que ele errou o domínio, ele ia aparecer na cara do gol para finalizar com o Marcos. É um time que consegue se infiltrar bem, o Sorin está louco para fazer um gol, toda bola, escanteio ou a bola cruzamento da direita para a esquerda, ele se apresenta. Chega na área com o Ariste Sabao, Tuncay, Ariste Sabao de calcanhar, que bolão, Tuncay de calcanhar, que golaço! Gol! Tuncay de calcanhar! Calcanhar, o segundo dos amigos do Alex, que toque do Ariste Sabao, assistência de calcanhar para gol de calcanhar, o segundo gol da noite. É turco aqui no Allianz Parque, 2 para os amigos do Alex, e que amigo esse Tuncay, 2 para os amigos do Alex, 0 para o Palmeiras, 99, gol sensacional, hein, Sálvio? Que golaço, hein, Sálvio, o que o Zinho achou aí do gol? Falou, festa do futebol, e o Denilson vibrando, o Zinho vibrando, golaço de calcanhar. Lá para o meio, Pedrinho, a bola é boa, perigosa para o Alex, colocou para o gol, gol, gol! Gol! E um gol! Golaço do craque, Alex! Alex marca! Na sua despedida, que golaço para o Palmeiras, 99, Rostu subiu, se esticou, ainda deu um tapinha, desfiou de ponta de dedo, mas não teve jeito. Balança a rede para o fundo do gol, Alex é o nome dele, Alex, camisa 10 a fera. Agora, 2 a 1 para os amigos do Alex, e aí, Sálvio! Bate fácil ele, né, amigão? Bate fácil, hein, Alex? Sobrou nesse pé aí, fica fácil, né, Alex? Belo gol, parabéns! Ele, Veloso, partiu o Aristissabal, bateu para o gol! Gol, gol, gol dos amigos do Alex Aristissabal! Marca, cumprimenta Veloso, no finalzinho do primeiro tempo, o terceiro dos amigos do Alex, Veloso para o canto esquerdo, bola para o canto direito, para o fundo do gol, 3 a 1. Já viu o árbitro cumprimentar o batedor do pênalti? Desse jeito? Está parecendo, viu? Telecatch, luta livre, tudo arranjado, viu? Dá um calçado, o Sorim pediu para avaliar no touch amanhã, se foi ou não. Vamos ver isso! Olha aí, que perigo! Saiu o cruzamento, quase, quase, Euler, o rebote do Alex Pinto, vai fazer de pé direito, gol, gol, gol! Gol! Alex é bola na rede! Balança, rede no Fábio Costa, Alex para o fundo do gol, jogaram do Euler na direita, cruzamento, a entrada do Alex contra o Gilberto Silva, e tocando no cantinho esquerdo, tiro rasteiro sem chances para o Fábio Costa, que foi bem na primeira, mas o Alex esperto estava por ali, chegou, limpou e mandou para o gol. 3 a 2, 5 gols no primeiro tempo. Alex sai com a bola, comemora com a torcida, abre o sorriso. Ações com os amigos do Alex, se manda bem o Galeano, rolou para o Alex, lá dentro o Euler, em condição legal, lá vai o filho do vento, Evair para o gol, gol, gol! Gol, 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 Evair, e ele vai para a galera de novo, lá na escadinha, para o gol que seria o gol das piscinas, aqui do antigo Palácio de Itália, com o Euler, o filho do vento, com o Kleber, junto da torcida palmeirense, empata o Palmeiras de 99, e que golaço, Euler, assistência para o Evair, uma olhadinha para o salvo, que já partiu logo com os 2 polegares, indicando, tudo ok, para o gol de empate, Evair, que marcou na final da Libertadores, depois foi expulso naquela decisão, não pôde ir para a cobrança dos pênaltis, um dos maiores artilheiros do Palmeiras, vai para a rede para empatar 3 a 3. Gol legal, hein, Sálvio? Ora sim, fui até cumprimentar o Evair, essa que é a linha do impedimento. Trabzonspor, de Betis, Besiktas, bola para o Edmundo, tirou o goleirão! Gol! Edmundo, o animal, para o Palmeiras, 99! Evair, a marca dele! De garçom, assistência milimétrica para Edmundo, que tirou o goleiro Fernando, e colocou para o fundo do gol do Edmundo! Edmundo, é bola na rede aqui no Allianz Parque, 4 a 3 para o Palmeiras, vale a pena ver de novo, lá de dentro do gol do Fernando, nos amigos do Alex Edmundo, quase 25 minutos no segundo tempo, 4 para o Palmeiras, 99, 3 para os amigos do Alex, e a reação aí no banco do Palmeiras em Eduardo! A galera vai ao delírio, né, o Zinho aplaudiu demais e o Marcão também, e o Marcão olhou, né, comentando com o Ademir daqui e disse, essa dupla sempre fez muito sucesso! Divino vai cobrar esse pênalti, tá lá, caprichar aí Divino! Ademir da Guia, 40 minutos aqui no Allianz Parque, despedida do Alex, Ademir partiu, bateu e o gol! Gol de Ademir da Guia para a Academia! É gol do Palmeiras no Allianz Parque! Ademir da Guia deixa a sua marca! Com a camisa 10, bateu com categoria no meio do gol! Tomou pouca distância, apenas um passo e meio para chegar fácil na bola e colocar para o fundo da rede, estufando as redes do goleiro Fernando, nos amigos do Alex! Sorriso estampado no rosto! Esse é o Ademir da Guia! E o abraço carinhoso no Alex! A bola rolando aqui pela esquerda, Tcheco! Salve tá chamando o Alex lá no círculo central, o jogo segue! Apita aí Alex, pode acabar o jogo, acaba a sua carreira! Aí! Viva esse momento Alex! Esse momento é todo seu Alex! Alex! Alex recebe o apito e apita! O final dessa carreira brilhante de 19 anos e recebe o abraço carinhoso dos amigos! Amigão! Esse momento é seu Alex!